Usar a reta numérica para comparar 11,5 e 11,7. Vamos desenhar uma reta numérica. Vamos concentrar-nos entre o 11 e o 12. Porque onde estão os nossos dois números? São ambos 11, qualquer coisa. 11 e algumas décimas. Aqui temos o 11, aqui temos o 12. E agora vou desenhar as décimas. Aqui estamos mais ou menos a meio. Será 11,5 décimas. Será 11,5. E já fizemos a primeira parte. Já sabemos onde fica o 11,5. Está a meio caminho entre o 11 e o 12. É igual a 11 e 5 décimas. Mas vamos identificar o resto. Vamos marcar o resto na reta numérica. 1 décima, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas, 6 décimas, 7 décimas, 8 décimas, 9 décimas e 10 décimas. Onde está o 12? Não está totalmente à escala. Estou a desenhar à mão. Foi o melhor que consegui. Onde fica o 11,7? Aqui temos 11,5. Aqui temos 11,6. E aqui temos 11,7. 11,7 décimas. 1 décima, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas, 6 décimas, 7 décimas. Temos aqui o 11,7. E de acordo com a nossa reta numérica, os números aumentam à medida que nos deslocamos para a direita. 11,7 está à direita de 11,5. É claramente maior do que 11,5. 11,7 é maior do que 11,5. E não era preciso termos desenhado a reta numérica para descobrirmos isso. São ambos 11, qualquer coisa. Este é igual a 11,5 décimas. Este é igual a 11,7 décimas. É óbvio que este é maior. Ambos são iguais a 11, mas este tem mais 7 décimas. E este só tem mais 5 décimas. 3 décimas. SINCE Obrigado.